O que é isso? 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 Já chegou? Já chegou? Ai, eu tô tão nervosa. Pois é. Meu futuro marido. Hoje eu não vou ligar pra isso. Eu só quero saber do meu marido e do meu filho de volta. O que é isso? Não. Olha o rei! O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau!